Olá galera, meu nome é Ariadne e sou do blog Variedades Estou aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês mostrando a tag O que tem na minha necessaire, essa aqui é a minha necessaire, gente Ela é bem pequenininha, nossa, bem pequenininha, só que não Ela é bem grudinha, eu acho bem gordinha, ela é assim, ó Menina, eu dei tudo da minha necessaire, a minha necessaire, na verdade, é essa daqui, ó É uma rosinha, assim, não sei se dá pra vocês verem, deixa eu apagar esse Olha, ela é assim Ela abre assim, e tem muita coisa, olha E tá, vamos lá Um creme pras mãos, assim, ó Esse aqui, ó, bem pequenininho Esse Esse Tá espalhado, tá? Aí tem esse aqui Esse Um espelhinho de ursinho, gente, eu ganhei de chá de bebê do meu primo Eu não sei, não sei o nome disso Eu falo que é piranha, não sei porquê Mas é um amarrador de cabelo Mas vocês sabem Agora, se tem maquiagem, não acho Não Aí tem Um fluticã Esse aqui, ó Eu tenho rinite Um colírio Que às vezes meu olho arde Bom, meninas Eu tenho dois adressantes labiais Esse daqui é da Vult, é uma manteiga de cacau da Vult Calma aí, deixa eu virar pra vocês verem Uma manteiga de cacau da Vult É, da Vult É, da Vult E um lip balne Da Nivea Que é um adressante super E a gente Eu levo Dois batons Sabe? Tipo, eu não gosto de levar vários batons Porque Sei lá Eu não gosto de passar muito batom Então Eu levo batom Eu gosto de passar mais pra festa Batom Uma coisa assim Eu levo dois batõezinhos Esse aqui é da Fenza É que já saiu o nome Mas ele é da Fenza Aí ele é a cor 03 A cor dele é muito linda, gente Olha Muito linda Mas que pena que ele tá acabando Olha como ele é Não dá pra Alguma maquiagem Esse aqui é um chocolate Tá acabando Mas eu vou comprar outro Esse gloss, gente Ele é super lindo Ele é super bom Ele tem Três cores Ele é É porque não vai dar pra vocês verem Mas ele é um roxo escuro Um rosinha Um pink forte E um rosa Bebê Ele é muito bom Eu levo um rímel da Avon Também ele é muito bom, gente Esse rímel Levo essa paletinha Da Avon Essa coisinha É um azul E um prata Deixa eu mostrar pra vocês Veio com um negócio de aplicar Mas eu não sei onde eu coloquei E é isso Vem com duas cores Essa daqui também Nossa Essa daqui é uma Vem com quatro cores E É uma coleção jeans Então tem A cor jeans Né? Acho que é assim que se fala É jeans certo Desculpem A azul Céu Azul céu E o oceano E o marinho Ai gente Deixa eu abrir Eu coloquei um outro aplicador Porque eu também perdi Ó Coloquei esse aplicador Aqui ó Pequenininho Que veio com uma outra Paletinha Bom Ai gente Deixa eu abaixar aqui Ai aqui Tem essas quatro cores Que eu acho muito lindas É isso meninas Então é isso Tomara que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam Se vocês gostaram Comentem aqui do lado Se inscrevam no meu canal Se vocês não são inscritos E não E é isso Um beijo Tchau meninas Até a próxima Tchau 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 Tchau